Música Será que vai nascer, será que nada vai acontecer, será que é tudo o Senhor, será que vamos conseguir vencer Nos perdemos entre nossos, da nossa própria criação, nos geramos de negras, ao mesmo tempo da destruição Ficaremos acordados, imaginando uma solução, porque esse nosso egoísmo, vai destruir o nosso coração Será que vai nascer, será que nada vai acontecer, será que é tudo o Senhor, será que vamos conseguir vencer Ligar pra quem, já sei querer, quem é que vai nos proteger, será que vamos ter que responder Meus que eu te amar, eu e você